Aí galera, pra tocar aí a primeira colheita, com uma pressãozinha de bichunier, serrada aqui infelizmente normal, uma carga pendente, essas variedades de catucar, galera, uma lavourinha de catucar aí aqui, tô até sentindo um tanto de carga que tem, muito café né, eu vou olhinho primeiro ano, primeira safra, pra tocar aí.